Ok, Carol Porto, eu estou aqui nesse momento na esquina da rotatória da Avenida das Normalistas com a Avenida Senador Furtado, onde podemos observar que está sendo construída aqui uma passarela para tentar evitar os acidentes que acabaram acontecendo por várias vezes aqui nessa rotatória infelizmente a última com o falecimento de uma criança de apenas 3 anos de idade eu encontrei aqui, fiscalizando essa obra, o secretário de transporte vou conversar com ele aqui em relação a essa obra Boa tarde, foi a medida mais rápida a ser tomada após esse acidente e de outros que já aconteceram várias vezes aqui nessa rotatória, não é isso? Com certeza, nós já fizemos aqui uma reunião com vários órgãos voltados para a segurança do trânsito fizemos uma discussão e após uma longa discussão nós chegamos à conclusão que a melhor forma seria o fechamento do retorno para que a gente consiga eliminar a questão dos acidentes aqui neste ponto Após essa construção, haverá outro tipo de sinalização? Nós iremos reforçar a sinalização vertical e iremos também melhorar a sinalização horizontal Após isso, em relação a semáfora, tem alguma possibilidade? Não, não, já foi descartada a questão do semáforo até porque nós já fechamos o retorno, então a viabilidade de semáforo acho que não havia necessidade no momento Agora essa medida foi tomada, tudo bem Agora também é importante citar a paciência ao respeito dos condutores Com certeza, eu queria aproveitar a oportunidade para reforçar a população que já se adequa à nova sinalização, à nova forma que vai ser agora aqui os sentidos da via para que a gente consiga evitar ao máximo acidentes A gente sabe aqui, se a gente ficar alguns minutos aqui, você consegue perceber que ainda a gente continua vendo pessoas desrespeitando os pais levando crianças menores de 7 anos na moto com excesso de passageiros, sem capacete e por aqui ser uma região de corredor de transporte público e de outros transportes escolares ou até mesmo de transportes particulares a gente também precisa da população colabora para que a gente consiga reduzir o número de acidentes Ok, obrigado secretário pela sua participação aqui no Jornal da Cocha Norte Carol, e eu também conversei aqui com duas moradoras que moram bem próximo aqui à rotatória e elas falaram sobre toda essa situação que elas vivenciaram até agora, esse momento, com o último acidente dessa criança conversei com uma senhora e também uma professora que lamentou a morte da criança A senhora acha que essa prevenção, colocando, fazendo a emenda desse calçadão irá evitar o número de acidentes? Nós estamos acreditando que sim mas é necessário também que seja mantido algum carro com os policiais aqui nessa redondeza, nesse trecho para poder verificar mais porque nós estamos pedindo a Deus que dê certo eu acredito que vai dar certo Com essa medida, o que a gente espera é que realmente haja uma redução nos acidentes mas a gente sabe também que só a prefeitura fazer a parte dela não resolve porque os cidadãos, eles também têm que ter a noção de que eles precisam respeitar as leis de trânsito não adianta a prefeitura vir e fazer a parte dela e o cidadão também não colaborar fazendo a parte dele como é que ele pode fazer a parte dele? respeitando as leis de trânsito Então tá aí Carol, essas são algumas informações em relação a essa construção aqui na rotatória para tentar evitar o número de acidentes Eu volto com você aí nos estúdios